Alguém gosta de você, mas quer te esquecer. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido, tá? Não esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e deixar o seu like. Opção 1, cristal vermelho. Opção 2, o cristal dourado. Vamos ver as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando a vocês, tá? Uma leitura generalizada. Vamos descobrir. Não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Opção 1 é o cristal vermelho. Opção 2 é o cristal dourado. Vamos ver agora quem é essa pessoa que gosta de você e está querendo te esquecer. Pra você que escolheu o cristal vermelho, essa pessoa realmente gosta de você. Vocês tiveram algum tipo de desgaste ou briga, mas essa pessoa realmente quer iniciar um relacionamento com você. Está tentando te esquecer, mas não vai conseguir. Primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido é a letra C. Segunda letra é a letra M. Terceira letra é a letra E. Quarta letra é a letra L. Quinta letra é a letra S. Sexta e última letra é a letra K. Da pessoa que está tentando te esquecer, mas te ama já. Não tem jeito. Opção 2 é o cristal dourado. Vamos ver quais são as letras da pessoa que te ama, gosta de você e está tentando te esquecer? Essa pessoa realmente já tem um sentimento forte por você. Você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa vai te procurar. Vai lutar contra a vontade de te esquecer. Primeira letra é a letra B. Segunda letra é a letra V. Terceira letra é a letra G. Quarta letra é a letra F. Quinta letra é a letra Q. Sexta e última letra é a letra N. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido. Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Comparação 1. O serviço de 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 O que é isso?